Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre perspectiva de emprego. Agora, para este final de ano, teve uma nova pesquisa do Manpower Group, que fez exatamente a pergunta a vários empresários do país, tudo em relação à expectativa do emprego neste final de ano. Para você ter uma ideia, a amostra foi de 850 empregadores no país, estamos falando de pequenas empresas, microempresas, médias empresas, grandes empresas, ou seja, a amostra é bem ampla e chegou-se à conclusão que 16% deles preveem aumento das contratações no último trimestre agora do ano. O Nilson Pereira está conosco. Nilson, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Tem sazonalidade disso? Sempre no final de ano eu tenho contratação provisória. Está ali até o final do ano, às vezes até um pouquinho de janeiro, dependendo do setor. Mas isso é sazonalidade ou é contratação real, ou seja, de aumento, de crescimento da economia? Tem um pouco da sazonalidade, mas na realidade é o aumento da economia, porque o principal setor que está prevendo crescer é a indústria. Indústria e serviços. Se fosse pela sazonalidade, a gente teria um indicador, está positivo, mas muito mais no comércio. Então eu acho que tem esse dado positivo, não só que 16% pretende contratar, mas o setor da indústria é o que está puxando essa número. Ou seja, indústria, e isso é exatamente um emprego que normalmente é muito associado à carteira assinada, ou seja, você não tem muita informalidade no setor. Você tem, é normalmente um emprego que remunera melhor, com mais benefícios, essas coisas todas. É o que se chama de emprego com qualidade, com valor agregado. E aí é o emprego também de médio e longo prazo. A indústria nunca contrata para ficar 30 dias a... Exatamente. Então não é só a sazonalidade. E o que é interessante também é que 68% das empresas, elas estão neutras. É um número alto, mas por que essa neutralidade? Porque estão esperando a definição do cenário político e econômico. 60%. 68%. Quase 70%. Estou falando de 7 em cada 10. Exatamente. Dois terços, né? Hoje estão dizendo, não vou contratar, mas também não vou reduzir meu quadro. Está no compasso de espera. E é nitidamente uma situação que as empresas, os empresários estão esperando essa definição. Eu creio, tendo a acreditar que se ele dissesse vou demitir, isso estava mais bem formado na cabeça dele. A neutralidade sugere que é, eu só estou esperando um sinal porque eu estou disposto a crescer, estou disposto a investir, isso, isso. Meramente um sinal positivo? Essa leitura que a gente faz, considerando que a indústria, que é a área de serviços, o agronegócio, são essas áreas que estão mais positivas, é essa leitura que a gente tem feito. Ou seja, é uma neutralidade com viés positivo e não negativo, é isso? Exato. A gente faz essa pesquisa há anos, né? E nos últimos quatro trimestres ela está muito mais positiva. Entre o ano de 2015 até o 2016, meados de 2016, tinha muito mais empresas dizendo que iam demitir do que contratar. Então, algo que a gente já vem observando é essa tendência de melhora, de neutralidade. E, de certa forma, isso está refletindo um pouco na criação de empregos. A gente ainda não gera novos empregos na necessidade que a gente tem para reduzir o desemprego, mas se a gente observar os dados do Caged desse ano, sistematicamente ele tem aposentado um dado positivo. Muito pequeno, mas positivo. A mudança da curva é consolidada, né? Exatamente. A gente tem um cenário de fechamento de vagas a toda hora. É, e desse ano para cá já está quase neutro. A pesquisa já vem indicando essa melhora, essa tendência. E que a gente espera, sim, que a partir do próximo ano a gente tenha essa criação de empregos ou que essa pesquisa comece a refletir também no dado do desemprego oficial. Nerson, eu tenho um dado aqui que é um comparativo por região da pesquisa de vocês. Eu tive um bom tempo para olhar tudo isso e vou trazer alguns questionamentos. A cidade de São Paulo, por exemplo, a expectativa de geração de emprego, com ajuste de sazonalidade, é de dois pontos aqui. Não sei se são percentuais ou não, mas enfim. O estado de São Paulo é de oito. Pode ser até de onze. Ou seja, tem uma diferença muito clara entre a região metropolitana ou a cidade. Nós temos uma região extremamente onde eu tenho mais gente, mas o interior já há anos tem mostrado uma recuperação de emprego, uma geração de economia muito mais intensa do que a capital. Isso porque estava vinculado também ao agronegócio. Faz dois anos que o agronegócio tem sido o nosso impulsionador da nossa retomada econômica também. Aí eu vejo o estado de Minas tem uma situação muito parecida, ou seja, o estado do Paraná a mesma coisa, mas tem um estado aqui, ou seja, todos esses de crescimento. Mas o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passa por uma crise gigantesca do estado, da prefeitura, o problema fiscal, e o problema fiscal se resolve com a arrecadação. Mas se eu olhar aqui pelo emprego, eu tenho, tanto na cidade do Rio, quanto no estado do Rio, o índice é negativo. Ou seja, eu tenho possibilidade de fechamento de vagas de trabalho. O índice negativo quer dizer que mais empresas pretendem reduzir seus quadros do que contratar. E o porquê disso? O primeiro é a Lava Jato. Afetou diretamente a Petrobras. O estado do Rio é um estado que depende do oil and gas. A gente passou um momento de pressão, uma euforia, houve muito investimento em infraestrutura, na expectativa de se criar vagas de emprego, de se gerar negócios. A Lava Jato acabou encerrando esse ciclo, e a própria Olimpíada, ela represou essa situação. Então foi uma situação que foi represada. Passando os Jogos Olímpicos, que ainda deu algum alento para a cidade, a gente vive essa situação que vai demorar um pouco mais essa retomada. Porque ali eu tenho uma necessidade clara de determinado setor que passou por uma crise. E aí nós estamos falando de um problema de envolvimento com justiça. Ou seja, ali eu tenho uma demora muito especial, muito localizada. Exatamente. Muito vinculada à dependência da Petrobras ou do setor de petróleo. Ou seja, as questões de violência da cidade, que são citadas com muita frequência, isso não tem afetado o emprego de forma... Não que a gente percebe. Não é um dado que a gente checa com as empresas. A gente não verifica isso, mas não me parece. Porque efetivamente as empresas, elas fizeram muito investimento. Então o Rio hoje, ele está preparado para essa retomada. O que acontece é que está demorando, né? Enquanto a Petrobras não se animar. Se a gente for fazer um cruzamento do preço do petróleo, o quanto ele caiu da época do pré-sal para agora. Então tem fatores econômicos que estão muito mais vinculados a essa questão da geração de emprego no estado do Rio. Agora, há setores da economia que estão mais pujando. Você fez menção à questão do interior, porque o agronegócio é forte e o interior tem se demonstrado um lugar melhor para viver se a pessoa está querendo buscar emprego do que, por exemplo, regiões metropolitanas ou, sobretudo, as capitais. Mas há algum outro setor além do agronegócio? Você falou que a indústria tem possibilidade de contratação. Tem setores que estão despontando na economia, apesar dessa instabilidade toda? O serviço é um setor também que aparece positivo e ele vem com essa tendência, principalmente na área de atendimento. Então, com a questão, quanto mais tecnologia avança, mais a pessoa influencia na decisão do consumidor. A área de serviços relacionada a atendimento ao cliente é um setor que tem crescido bastante também. Porque as pessoas estão procurando atendimento de qualidade, ser bem atendidas, é isso? É o diferencial, né? Hoje você vai na internet e você acaba comparando preços, mas você não consegue ainda comparar atendimento ao serviço. E é esse diferencial da pessoa, do atendimento, é o que as empresas têm buscado, que é a forma que ela tem de diferenciar o seu produto em relação às demandas. Mas posso supor que seja um atendente mais qualificado, porque normalmente a pessoa já se informou um bocado pela internet. Ela vai precisar de um atendimento, quase uma mentoria para decidir a compra, é isso? Exatamente. É um profissional muito mais qualificado e muito mais preparado, né? Então, não é simplesmente um vendedor, é muito mais esse consultor. É isso que as empresas buscam hoje. Então, por isso que o setor de serviço na área de atendimento é o diferencial. Em qualquer parte da economia, em qualquer setor, desde um restaurante até um telemarketing, o atendimento é o que faz a diferença hoje e que atrai esse consumidor. Incrível que o setor está crescendo justamente em uma área que as pessoas imaginavam que ia morrer por causa das compras online. Não é necessariamente isso que está acontecendo. Não, a gente não observa isso. Gente, a economia prega peças, é impressionante. Pois é, exatamente. Nilson, obrigado pela gentileza da entrevista. A gente que agradece a oportunidade. Bom, nós temos uma previsão de crescimento, pelo menos uma oferta maior, de empregos reais, geração de emprego real, não necessariamente apenas os sazonais do final do ano, segundo essa pesquisa da Manpower Group, porque você acompanha agora com o Nilson aqui no Cenário Econômico. Termino aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto